O esporte quer a contratação de Paolo Guerreiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre a possibilidade de Luciano Jubá, principal jogador do time do esporte, sair do esporte ainda nessa temporada. O vídeo de hoje faz com essas duas situações envolvendo o esporte e o mercado da bola. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos de esporte. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho dessas situações envolvendo o esporte e o mercado da bola. Bom, primeiro, o jogador que pode sair, Luciano Jubá, está no radar do Botafogo. Foi essa informação que o Guia Alvinegro trouxe e vários, vários, vários portais vêm repercutindo. A grande situação aqui é que o Jubá tem contrato até metade do ano que vem. E o Botafogo pode se beneficiar dessa situação, porque o esporte, que eu sei, tu sabe, o Jubá sabe, o Botafogo sabe, todo mundo sabe, não vive uma situação financeira boa, muito pelo contrário, uma situação financeira ruim. Eu dei vários ex-atletas entrando na justiça contra o esporte. Então não vive uma situação financeira tranquila. precisa colocar dinheiro em caixa. E como é um jogador jovem, se destacando, e que tem contrato até metade do ano que vem, ou seja, não tem um contrato muito longo, final do ano ele pode ensinar um pré-contrato. A situação do Botafogo, ela é muito favorável. O fato é que, segundo a informação, o Botafogo não fez proposta ainda. O Botafogo só deu uma olhada no jogador. Mas as propostas irão chegar pelo Luciano Jubá. E eu acho que o mais inteligente para o esporte é tentar tirar o maior valor possível disso. E eu acho que o maior valor possível disso vai ser nessa janela. Ou renovar com o jogador, né? Se conseguir renovar. Mas não vem sendo fácil para o esporte essa situação. Porque a partir da janela, do final do ano, os valores vão cair muito. Porque vai dar para contratar de graça. Então os clubes não vão querer investir tanto dinheiro assim. Então é bem possível. Eu acho que o mais inteligente por parte do esporte, se não conseguir renovar com o jogador por mais tempo, é vender agora nessa janela. O ideal é renovar agora. Renovando agora até 2024, aí final do ano consegue fazer uma venda boa. Mas não tendo isso como garantia, vender agora é o melhor para o futuro do esporte. Paolo Guerreiro. Sem clube. O último clube foi internacional. Informação do Trome, portal lá peruano. Que trouxe a informação que o jogador, que já está recuperado fisicamente, foi aí procurado, sondado e interessa ao esporte. Não só o esporte, mas também sobre o Aliança Lima e o Colo-Col. Guerreiro está com 38 anos de idade. Tem um nível técnico que, acho que nenhum atacante da Série B tem. É um jogador que foi um dos melhores centroavantes do futebol sul-americano nos últimos anos. Excelente finalizador. tem uma visão de jogo muito acima da média. Só que eu acho muito difícil ele ir para o esporte e estão pingando algumas informações sobre isso. De que ele não está muito interessado em jogar a Série B, porque vê que tem mercado aí na Série A do Campeonato Brasileiro. E, cara, faz total sentido isso. Porque, assim, vamos lá. Peru não foi para a Copa, né? Não conseguiu a sua classificação. Guerreiro está com 38 anos de idade. O que seria interessante, assim, para ele, visando o futuro, né, com o esporte, seria ele ir para o esporte, jogar a Série B, subir, se manter bem, manter o esporte da Série A e fazer um projeto para a próxima Copa do Mundo com o Peru. Só que na próxima Copa do Mundo do Peru, o Guerreiro vai ter 42 anos de idade. É improvável, pode ser que seja possível, mas é improvável que ele esteja jogando em alto nível até lá. Então, eu acho que o que o Guerreiro vai visar nesse momento da carreira dele é conquistar o máximo possível de grandes coisas agora. Porque ele não tem muito mais tempo de carreira. Pode ser que ele chegue aos 42 anos bem no jogando na Sessão Peru e quer saber o Peru vai para a Copa? Dá em 2026? Pode ser. Mas é improvável. É muito improvável. Então, eu acho que faz muito mais sentido para o Paulo Guerreiro, nem só, nem eu falar aqui de Série A de Brasileiro, mas falando dos próprios times que especularam ele, o Colo Colo do Chile e o Aliança Lima, que é o time de coração que ele começou lá no Peru, do que jogar a Série B do Brasileiro, porque essas equipes jogam a Libertadores. Então, ele pode conquistar títulos nacionais com essas equipes e estar jogando a Libertadores, o que para a carreira dele vai fazer mais sentido do que jogar no esporte, onde ele vai conseguir, no máximo esse ano, um acesso a um título de Série B e depois vai sofrer muito por toda a situação que o esporte vive atualmente para ficar na Série A. Dificilmente vai conseguir um título nacional com o esporte nos próximos quatro anos. O esporte passa longe de ser favorito para qualquer título nacional nos próximos quatro anos. Já com essas equipes, nesses países, ele tem um pouco mais de chance e ainda vai jogar uma Libertadores, que o esporte faz muito tempo que não joga uma Libertadores. Então, ele vai ter muito, mas muito mais oportunidades na carreira dele jogando nessas equipes ou jogando uma Série A do que jogando no esporte hoje. Agora, se o esporte consegue convencer o cara e fazer essa contratação, é uma baita uma contratação. Ter o Paolo Guerreiro para jogar uma Série B do brasileiro com o nível que o Paolo Guerreiro tem, cara, tu vai ter um atacante que ninguém mais vai ter na Série B. Ninguém vai ter, ninguém tem um dos melhores atacantes no futebol sul-americano nos últimos 10 anos. Na Série B, ninguém tem. O esporte teria. Acho muito, muito difícil pelos pontos que eu trouxe aqui. O esporte teria que apresentar um baita de um projeto para o Paolo Guerreiro, convencer ele, talvez convencer ele financeiramente, talvez fazer uma loucura para trazer o Paolo Guerreiro. O que eu acho que o esporte não tem condições de fazer no momento. Então, acho que não vem. Mas o esporte, segundo o Portal Peruano, deu uma olhada. Vamos esperar. Se tiver mais informações sobre isso, a gente traz aqui na Rádio Cancha. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.